Todos os adentos do vento, todos os adentos do bote do partido, vai ser lá na largada, cadê meu exercício, aí que vem exatamente Marias, Vivaldi, Marias, Vivaldi, Marias, vai ser o dobro, como foi lá na largada, foi lá na largada, lá pelo outro lado, vem trazendo na frente, vem chamando a galera, tá, o resto, vai lá pelo outro lado, pelo meio, vem na recuperação, e desse lado aqui vem, vai na retragem, vai lá pelo outro lado, vai, 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 vai